Donis recheado salgado essa é a nossa dica de hoje e para começar nossa receita nós vamos precisar de uma massa para salgadinhos fritos um recheio de sua preferência que estou usando a mozzarela requeijão cremoso bem gostosão e para empanar nós vamos estar precisando de água farinha de rosca de sua preferência essa aqui eu tô usando a farinha de rosca de padaria e muito simples nós vamos fazer bolinhas de 20 gramas com a nossa massa e agora nós vamos rechear como se fosse fazer uma bolinha de queijo tradicional eu estou usando a mozzarela mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas dicas e sugestões de recheios super gostosos e maravilhosos aqui nós vamos fazer nossa bolinha e nós vamos dar uma leve pressão nela como se fosse fazer uma medalha tá bom ela fica com essa grossura que vocês estão vendo aí no vídeo tá bom elas ficam assim não não precisa apertar muito para não ficar muito fina para empanar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma sugestão para deixar ainda mais crocante e ainda mais sequinho nós temos outras dicas aqui no canal mas essa daqui para mim só me superou tá aqui eu tenho água farinha de trigo ela cria essa camada Zinha muito especial e uma pitadinha de sal nós vamos passar na água e depois na água nós vamos passar para farinha de rosca simples assim como se estivesse fazendo um salgadinho tradicional sem muito segredo gente esse danse fica perfeito minha filha meu marido adoraram olha que gracinha que estão ficando olha que lindo gente agora é só vocês levarem para levarem para fritar fritem aí conforme vocês já já sabem tá bom quem não sabe também tem dicas aqui no canal tá bom quantidade bem pequenas e um óleo a 180 graus olha que gracinha que ficaram os nossos dâneis mas não tá aparecendo dâneis né mas vai aparecer daqui a pouquinho olha a super dica aqui nós vamos precisar de um canudo um canudo bem firme e firme orégano para decorar muzzarela para decorar e uma forminha tá é só uma sugestão mesmo para vocês colocarem na mesinha da festa de vocês e para vender tá é uma super dica aí de fácil venda vocês vão fazer um furinho olha no meio em gondonets mesmo gente olha que graça que fácil olha só fazer um furinho mas tem que fazer esse furinho depois de fritar tudo bem se fizer antes ela pode explodir porque o recheio vai vazar tá bom agora para decorar olha que delícia a gente tá me dando fome aqui agora é só vocês passarem assim ó e vocês podem estar fazendo aí conforme vocês quiserem pode pegar com fundo da colher e passando tá bom agora uma dica com canudinho vocês vão fazer um furinho assim onde está o furinho dela só para poder tirar esse excesso zinho que ficou né do do recheio para ficar esse furinho aí no meio aí vocês podem usar aí a criatividade vocês podem decorar ou não tá bom e uma sugestão também é colocar no copinho daquele copinho da felicidade gente com ketchup hum eu vou trazer depois aqui para vocês verem fica uma gracinha também ai gente olha que delícia e eu olha fiquei salivando doida para comer na hora que eu tava gravando para vocês tiver essa ideia olha e vim correndo aqui no canal eu quero ver aqui nos comentários hein façam aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender gente fica muito bonitinho olha que delícia ai gente muito gostoso vocês podem estar usando patezinho patezinho de presunto tá aposta usando aí o creminho que vocês quiserem e deixam aqui também nos comentários sugestões gostando desse creminho tá bom eu fiz só com requeijão mesmo que eu fiz super rapidinho aqui para vocês tá bom olha que delícia que ficaram eu espero que vocês tenham gostado de nossos dani de salgado fiquem com com deus e até o próximo vídeo tchau